Vamos lá em Isaías capítulo 55, verso 1, olha o que diz, Isaías 55, verso 1, diz assim Todos vós os que tendes sede, vinde as águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite Jesus estava lembrando aqui essa profecia, porque ele diz, como diz as escrituras, que do interior fluiriam águas Aqui o profeta Isaías está dizendo, todos os que tem sede podem beber dessa água viva, dessas águas E aí Jesus vem dizendo, vem, vem todos os que tem sede, vem beber dessa água, dessa água viva, que vai fluir de dentro para fora E olhando para esse texto, eu quero observar algumas coisas com vocês hoje à noite Primeiro é que Jesus diz, quem tem sede? Jesus está falando aqui, não de uma sede física, todos nós temos, o nosso corpo, o nosso físico precisa beber água, não é verdade queridos? Alguns precisam muito, eu preciso beber muita água, eu sou sedenta Mas ele está falando de uma sede espiritual, que nós temos dentro de nós Talvez você não tenha percebido isso ainda, mas todo ser humano precisa de Deus Porque nós fomos feitos a imagem e semelhança do Criador Então, todo ser humano tem dentro de si a necessidade de relacionar com Deus Relacionar com o mundo espiritual, com esse Deus que governa o mundo espiritual Governa sobre todas as coisas Todo ser humano tem dentro de si essa sede Todo ser humano precisa ser saciado em Deus Todo ser humano precisa beber dessa fonte que se chama Jesus Todo ser humano precisa receber dessas águas no seu interior que se chama Espírito Santo E esse contexto aqui que Jesus traz essa palavra era festa em Jerusalém O povo estava ali celebrando, eram dias festivos e no último dia da festa Depois que o povo festejou e celebrou, era a festa dos tabernáculos Jesus vem com essa palavra Vós que tendes, sede, vinde, bebei Mas eles não estavam festejando? Eles não estavam ali celebrando? Que sede era essa que Jesus estava falando? Sede da presença de Deus Sede de um relacionamento com Deus Anseio pelas coisas espirituais Desejo de um manifestar de Deus Jesus falou, tem desejo, tem sede Aí ele diz, então venha, venha E nós vimos o profeta Isaías falando, venha sem dinheiro Venha do jeito que você está, vem beber dessa fonte É isso que Jesus está dizendo, pode vir beber dessa fonte Pode ter a sua sede saciada Quantos podem dizer amém? Nós podemos em Deus, através da pessoa de Cristo Jesus Ter essa sede saciada Ter esse rio brotando do nosso interior E Jesus está falando, vem Pode vir beber Pode vir beber dessa fonte Jesus está repartindo dessa fonte Jesus está chamando a igreja para beber dessa fonte Para que essa fonte venha a jorrar Do subsolo do nosso coração Até o solo do nosso coração E transborde através das nossas vidas De forma que outras vidas também Venham beber da mesma fonte que nós temos bebido Amém? Esse é o desejo do Senhor Fiquei imaginando Depois você pode pesquisar um pouquinho Sobre essa questão de como essas águas estão ali debaixo da terra São muitas vezes águas de chuvas Águas até do próprio mar Que vai sendo filtrada no subsolo E de repente Essas águas vêm e brotam do subsolo para o solo E essa água é água boa É uma água potável Imaginando isso eu parei e pensei Uau, é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós E através de nós Ele quer que esse rio flua do nosso interior De forma que vai transformando o subsolo do nosso coração Que muitas vezes está cheio de pedregulhos Está cheio de barreiras Está cheio de bloqueios Mas à medida que nós bebemos de Jesus À medida que nós relacionamos com o Espírito Santo À medida que a palavra de Deus encontra lugar em nosso coração E nós cremos nessas verdades E nos relacionamos com Deus Através da pessoa ou do Espírito Santo Essa água vai saindo do subsolo Vai para o solo E transborda Através de nós Mas eu tenho ouvido uma frase Eu não sei se vocês percebem O pastor Marcelo fala muito sobre essa frase E no livro dele ele escreveu ela Diz assim Que nesses últimos dias A igreja está cheia de pessoas vazias Já parou para pensar nisso? Uma igreja cheia Mas porém cheia de pessoas vazias Por que vazias? Porque embora tenham ouvido sobre Deus Embora saibam que existe uma fonte Embora saibam que precisam saciar essa sede Não tem vindo beber dessa fonte Não tem buscado um relacionamento pessoal com o Espírito Santo Onde a minha sede é saciada Agora eu não vivo mais de ouvir a profecia que o fulano deu Eu não vivo mais simplesmente de achar a pregação do fulano e do beltrano legal Eu não acho simplesmente aquele louvor legal Algo sobrenatural está acontecendo dentro de mim E agora eu estou aprendendo a relacionar com Deus Agora minha vida está sendo transformada Algo novo está acontecendo dentro de mim E muitas pessoas que estão dentro da igreja Mas vazios de Deus Nessa noite eu quero dizer para você Que o desejo do Senhor É que de dentro do nosso coração Brote essa fonte De tal forma que ela venha jorrar De dentro para fora De dentro para fora Mudando o nosso interior Ah, desfazendo de toda aquela obra do pecado De todas as mentiras De todos os enganos Removendo tudo aquilo que tem entulhado o nosso coração Transformando o nosso coração em uma terra boa Transformando o nosso coração em uma terra tão boa Que de dentro de nós Rompe essa fonte E essa fonte pode saciar outras pessoas Eu falei para vocês quatro verbos que Jesus citou Primeiro foi ter sede Depois ele falou vir Depois ele fala beber E depois ele fala jorrar Observe isso Então eu preciso ter sede Eu preciso vir e vir beber Relacionar com esse Deus Relacionar com Jesus Buscar as minhas experiências Vivas, reais com Jesus Eu quero isso Eu preciso viver de experiências Pessoal com Jesus Eu preciso disso Eu acredito que você que saiu de casa hoje Que enfrentou a neve Que está sentada aqui É porque dentro de você existe Um anseio por mais de Deus Eu tenho plena convicção disso Talvez nem você tenha dimensão disso Mas eu acredito Que você só saiu da sua casa hoje Porque você não quer ficar simplesmente No subsolo de uma experiência com Deus Você quer que isso seja Transbordante na sua vida E é esse o desejo de Jesus Para todos nós Que a nossa experiência com Ele Seja real Que a nossa experiência com Ele Seja tão real Que você compartilhe Verdades experimentadas É isso que Cristo Jesus Tem para a igreja E hoje à noite Eu quero falar para vocês Um pouquinho do exemplo De uma pessoa Que está lá em João Capítulo 4 Que bebeu dessas águas Ela bebeu dessas fontes João Nós vamos ler do versículo 4 Até o versículo Melhor, capítulo 4 Do versículo 1 Até o versículo 40 Presta atenção nessa história Muitos de vocês já ouviram E à medida que você for ouvindo novamente Você vai receber mais de Deus Mas você que nunca ouviu Preste atenção Olha que história linda Quando, pois, o Senhor Veio a saber que os fariseus Tinha ouvido dizer Que Ele, Jesus, fazia E batizava mais discípulos Que o João Se bem que Jesus mesmo Não batizava E sim Os seus discípulos Deixou a Judéia Retirando-se outra vez Para a Galileia E era-lhe necessário Atravessar a província de Samaria Chegou, pois, uma cidade Samaritana chamada Sicar Perto das terras Que Jacó dera A seu filho José Estava ali a fonte de Jacó Cansado da viagem Assentara-se Jesus Junto à fonte Por volta da hora sexta Nisto Veio uma mulher Samaritana Tirar água Disse-lhe Jesus Dá-me de beber Pois seus discípulos Tinham ido A cidade Para comprar alimento Então lhe disse A mulher samaritana Como sendo tu judeu Pedes de beber a mim Que sou samaritana Porque os judeus Não se dão com os samaritanos Replicou-lhe Jesus Se conheceres o dom de Deus E quem é O que te pede Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele Te daria O que igreja? Água viva Respondeu-lhe ela Senhor Tu não tens com o que atirar E o poço é fundo Onde pois tens Água viva És tu porventura maior Do que Jacó Nosso pai Que nos deu o poço Do qual ele mesmo bebeu E bem assim Seus filhos E seu gado Afirmou-lhe Jesus Quem beber dessa água Tornará a ter sede Aquele porém Que beber da água Que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe desse Era nele Uma fonte a jorrar Para a vida eterna Disse-lhe a mulher Senhor Dá-me dessa água Para que eu não mais Tenha sede Nem precise vir aqui Buscá-la Disse-lhe Jesus Vai Chama teu marido E vem cá Ao que lhe respondeu A mulher Não tenho marido Replicou-lhe Jesus Bem dissestes Não tenho marido Porque cinco Maridos já tivestes E esse que agora tens Não é o teu Isso dissestes Com verdade Senhor Disse-lhe a mulher Vejo que tu és profeta Nossos pais adoravam Nesse monte Vós entretanto Dizeis que é em Jerusalém O lugar de que se deve adorar Disse-lhe Jesus Mulher Podes crer-me Que a hora vem Quando nem nesse monte Nem em Jerusalém Adorareis o Pai Vós adorais O que não conheceis Nós adoramos O que conhecemos Porque a salvação Vem dos judeus Mas vem a hora E já chegou Em que os verdadeiros Adoradores Adorarão o Pai Em Espírito Em verdade Porque são estes Que o Pai procura Para seus adoradores Deus É Espírito E importa que os seus adoradores O adorem Em Espírito Em verdade Eu sei Respondeu a mulher Que há de vir o Messias Chamado Cristo Quando ele vier Nos anunciará Todas as coisas Disse-lhe Jesus Preste atenção nessa frase Eu O sou Eu que falo contigo Neste ponto Chegaram seus discípulos E admiraram Que se tivesse falado Com uma mulher Todavia Nenhum lhe disse Que perguntas Ou porque falas com ela Quanto a mulher Deixou seu cântaro Foi à cidade E disse àqueles homens Vinde comigo E vede um homem Que me disse Tudo quanto Tenho feito Será ele Porventura O Cristo Saíram pois Da cidade E vieram Ter Com ele Nós lemos aqui Agora A experiência De uma mulher Que conversou Com Jesus A Bíblia nos conta Aqui que Jesus Passa por Samaria E nós sabemos Que os judeus Não se dão Até hoje Não se davam E não se dão Com os samaritanos Porque os samaritanos É uma raça Que mesclou Judeus Com os gentios Ou seja Misturou Um pouco Das leis Com aquilo Que é dos gentios Que é cultura De outros povos De outras raças E o judeu ortodoxo O judeu bem religioso Não se dão Com os samaritanos Só que Jesus Vai em Samaria A Bíblia diz Que era necessário Ele estar ali E ele sentado E cansado Na fonte Do lado ali Daquele poço de água Fonte de Jacó Chega essa mulher Que estava mais cansada Que Jesus Que estava mais Sobrecarregado Talvez do que Muitos de nós Hoje à noite Uma mulher Com uma bagagem Difícil Com uma bagagem Dolorosa Uma história De uma má reputação De um mau testemunho E de repente Ela começa a conversar Com Jesus E aí a gente vê Se cumprindo Isaías 55 1 Alguém Vindo beber De graça Da água Da vida Como isso aconteceu A medida que ela Foi conversando Com Jesus E Jesus Foi conversando Com aquela mulher Jesus se revelou Aquela mulher Até então A conversa era Eu estou com sede Você pode me dar Um copo de água E Jesus Essa água Essa água Que é a promessa De Deus Para a igreja E para todos Aqueles sedentos Para todos Aqueles que querem Ter uma experiência Viva com Deus De dentro Para fora E essa mulher Conversando com Jesus Ela fala assim Então me dá Dessa água Para beber Eu quero beber Dessa água Dessa água Viva Porque aí Eu não tenho Mais que vir Aqui nesse poço E buscar água Constantemente Essa era a vida Dela queridos E a Bíblia Mostra claramente Que ela não tinha Uma boa reputação Ela teve cinco maridos E agora Esse que ela Estava tendo Um relacionamento Era marido De outra E ao que tudo indica Quando a gente Estuda um pouquinho O contexto Essa mulher Foi nessa hora Porque nesse Exato horário Não tinha ninguém Ali buscando água Era costume Das mulheres Acordar bem cedinho Para buscar a água Para fazer todos Os seus afazeres Domésticos Então ela ia Mais tarde Porque com certeza Ela carregava Um histórico Que muitas pessoas Falavam mal dela Ela não era Bem desejada Ela não era Bem vista No meio Daquele povo Mas Jesus Foi até ela Jesus viu Que ali tinha Um coração sedento E um coração Que merecia Também Por causa Do amor De Deus Por causa Da graça De Deus Receber Da água Da vida E aí Ela fala Então me dá De beber Jesus falou Ok Vai lá e busca O teu marido E vem cá E nessa hora Essa mulher Reconhece Que tem alguém Que a conhece Como ninguém A conhecia E ela diz E ela diz Não Eu não tenho Marido E Jesus disse Você disse A verdade Você disse Que não tem Marido Porque eu sei Que você já Teve cinco E esse agora Não é teu Ela se viu Naquele momento Jesus mostrou Para ela Eu te conheço Eu conheço Eu conheço A sua história Eu sei Tudo que você Já viveu Até aqui E aquela mulher Então ela é Surpreendida Porque ela está Diante de alguém Que a conhece E mesmo sendo Homem E mesmo sendo Judeu Porque ela se Assusta De um judeu Conversar com ela Que é samaritana Além de samaritana É mulher E aí ela se Assusta Mas de repente Esse homem Não só conversa Mas também Conhece a sua história Se identifica Com a história dela E continua Conversando Com ela E aí ela Expõe o seu coração E pergunta Senhor Onde eu devo adorar? Em Jerusalém Aqui Jesus sabia Que aquela mulher Que tinha um histórico Aquela mulher Que vivia Nas margens Da vida Tinha sede Jesus sabia Que aquela mulher Precisava Da fonte Jorrando Do seu interior Para não viver Mais de romances De relacionamentos De histórias Frustradas De experiências De vergonha De decepções Jesus sabia Que aquela mulher Precisava Da fonte Viva Fluindo De dentro Para fora E Jesus Jesus não A ignora Jesus não Passa de largo Jesus não A rejeita Jesus Conversa Com ela Jesus Se afeiçoa Dela Jesus Entende A história Dela E quando Jesus Começa A conversar Com essa Mulher Jesus Traz Verdades Tremendas Porque ele Diz O pai Está à procura De verdadeiros Adoradores Porque o que o pai Está procurando Agora Não é pessoas Que são capazes Simplesmente De sair Da sua casa E sentar Num banco E simplesmente Me ouvir O que o pai Agora está procurando São pessoas Que saem Do seu lugar Que escancaram O teu coração Que não esconde As suas vergonhas Os seus medos Os seus temores As suas decepções Que reconhece A sua fragilidade A sua debilidade O pai Está à procura De gente Verdadeira Que o adora Em espírito E em verdade São esses Que o pai Procura Para ser Os seus adoradores Quando Jesus Conversa Com essa mulher Eu acredito Que estancou De dentro Do coração Dela Sabe aquele Solo rochoso Aquele solo Pedregulho Aquele solo Machucado Pela experiência De um relacionamento Dois relacionamentos Três relacionamentos Quatro relacionamentos Cinco relacionamentos O sexto Era terrível Havia tanta coisa Dentro daquele coração Havia tanta dor Dentro daquele coração Mas quando ela olha No olho de Jesus Quando Jesus Mostra para ela O que o pai Está procurando De dentro Do coração Dessa mulher Brotou Fé Eu sei Que eu estou Diante de um profeta E a Bíblia Conta Que essa mulher Creu em Jesus Ela creu Tanto Queridos Que a Bíblia Nos diz Ela deixou Quanto a mulher Nós lemos lá No verso Se eu não me engano 19 e 20 Quanto a mulher Vamos achar lá O versículo É o 19 É isso 26 Diz-lhe Jesus Eu sou Eu que falo contigo Agora 28 Quanto a mulher O que diz o texto Gente? Deixou Seu cântaro Foi a cidade E disse A quem Gente? Aqueles homens Vinde Venham 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 ver o homem Que me disse Tudo Quanto Tenho Feito Será porventura Ele O Cristo E saíram Pois Da cidade Todos aqueles homens Verso 39 Vamos lá Para o verso 39 Muitos Samaritanos Daquela cidade Creram Nele Em Jesus Em virtude Do testemunho Da mulher Que anunciara Ele me disse Tudo Quanto Tenho Feito Vindo Pois Jesus Aos Samaritanos Os samaritanos Ter com Jesus Vindo Pois Os samaritanos Ter com Jesus Pediram Que permanecesse Com eles E ele ficou Ali por Dois Dias Muitos Outros Creram Nele Por causa Da sua Palavra E dizia A mulher Já agora Não é pelo Que disseste Que nós Cremos Mas Preste atenção Nisso Porque nós Mesmos Temos ouvido E sabemos Que este É verdadeiramente O salvador Do mundo O que nós Vimos aqui Pessoas Que tiveram Uma viva Experiência Com Deus Pessoas 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 Que tiveram Uma experiência Não pautada Simplesmente No que os Outros Dizem No que os Outros Estão Contando Pessoas Que pararam Para ter Um relacionamento Com Jesus Jesus Ficou ali Jesus Conversou Com eles E eles Chegaram A conclusão Agora Já não é mais Porque você Nos contou Agora É porque nós Ouvimos E cremos Esse É verdadeiramente O salvador Do mundo O salvador Do mundo Esse povo Teve um encontro Com Deus E o encontro Que essa mulher Teve com Deus Repercutiu Ou reverberou Em outros Encontros Com Deus Porque ela Se tornou Um testemunho Vivo Porque a fonte Jorrou Do seu interior E a fonte Jorrando Do seu interior Fez então Com que outros Viessem a beber Dessa fonte E esses também Receberam A vida Do Espírito O poder De Deus Dentro deles Que coisa Sobrenatural Na verdade Queridos Que coisa Mais linda Tremenda Deus mudando Histórias Deus mudando Destino De uma mulher Que não tinha Identidade De uma mulher Que tinha Um histórico Tão terrível Nasce Uma missionária Que leva Samaria Aos pés De Jesus Esses homens Foram Para Jesus Porque uma Fonte Brotou Do teu Interior Nós começamos O ano Declarando Que esse ano É o ano Que a igreja Betel Vai andar No Espírito Vai subir De nível E vai aprender A viver Uma vida De experiência Com o Espírito Santo E eu creio Nessa verdade Eu tenho Declarado Essas verdades Nas minhas Orações Eu creio Que chegou A hora De subirmos De nível Chegou A hora Do solo Do nosso Coração Romper De tal Forma Que essa Fonte Jorre De dentro Do nosso Interior De forma Que essa Fonte Comece A jorrar E outros Comecem A dizer Esse homem Tem algo Para me Dar Essa mulher Tem algo Para me Dar Tem algo Sobrenatural Acontecendo Nessa vida Eu quero Ouvir sobre Esse Jesus Que eles Ouviram Eu quero Ter as Experiências Com esse Jesus Que eles Também Estão Tendo E eu quero Rapidamente Deixar Para vocês Agora Algumas Observações Baseado Nisso Esse É o Tempo Onde o Espírito Santo Está Despertando A igreja Vivemos Mudanças Em 2020 Vivemos Vivemos O momento Do chacoalhar Da igreja Algumas Coisas Mudaram Algumas Pessoas Que eram Tão Firmes Já Não Estão Tão Firmes Mais Algumas Coisas Já Não Estão Mais Do Jeito Que A gente Queria Às Vezes A gente Sente Um Desconforto Quando A gente Vê Isso Às Vezes A gente Sente Um Pouco De Desânimo Diante De Algumas Realidades De Algumas Pessoas Tão Preciosas Desanimadas Diante De Um Cenário Que Foi Mudado Transformado Mas Eu Vejo Isso Como Tempo De Deus Para Que A Igreja Venha Ter Um Relacionamento Real Com Jesus Para Não Sermos Mais Uma Igreja Cheia De Gente Vazia Mas Sim Sermos Uma Igreja Cheia De Gente Cheia Do Espírito Santo E Tão Cheia Do Espírito Santo Que Essa Fonte Jorra Do Seu Interior E Outras Pessoas Vêm Porque A Fonte Jorrou Através De Você E Hoje O Lugar Se Torna Pequeno Porque Chegou o Tempo Do Despertar Do Espírito Santo Sobre A Igreja Chegou O Tempo Dos Remanescentes Brotar Chegou O Tempo Dos Remanescentes Fazer A Diferença Oh Amado Irmão Esse É O Seu Tempo Esse É O Tempo Da Sua Casa Se Levantar Esse É O Tempo De Você Começar A Profetizar Sobre A Vida Dos Seus Filhos Dos Seus Netos A Minha Geração Viverá Tudo Aquilo Que Deus Tem Reservado Para Ela Eu Viverei Tudo Aquilo Que Deus Tem Para Minha Deus Não É Simplesmente Uma História Contada Deus Não É Simplesmente Aquele Que Eu Escuto Sobre Ele Nas Pregações Ele É Real Na Minha Vida Ele É Presente Na Minha História E Ainda Que Eu Não Veja Ele Está Trabalhando Tantas Mudanças Em 2020 Mas Deus Não Parou De Nos Abençoar Deus Abriu O Mar Para A Gente Passar Deus Te Deu Provisão Quantos Aqui Viveram De Milagres E Podem Glória A Deus É A Fidelidade De Deus Porque O Nosso Deus Não Para Ele Está Trabalhando Mas Chegou O Tempo Do Despertar Da Igreja Chegou O Tempo Dessa Fonte Brotar Do Nosso Interior Chegou O Tempo De Pararmos E Buscarmos Uma Viva Experiência Com Deus Jesus Ainda Diz Pode Vim Beber Pode Vim Beber Tem Sede Não Foi Saciado Ainda Tem Mais Para Você Eu Quero Te Dar Mais Vim De Beber Vim De Beber Não É Por Dinheiro O Preço Já Foi Pago Jesus Já Pagou Pelo Teu Resgate Vim De Comprar E Sem Dinheiro Sem Preço Venha Beber Venha Beber Dessa Fonte Talvez Hoje A Noite Você Que Está Me Ouvindo Ou Você Que Está Sentado A Minha História Pastora As Minhas Experiências Pastora De Novo Pastora Outra Situação Nova Que Estou Vivendo Oh Meu Deus Está Sugando As Forças Eu Não Sei Mais O Que Fazer Eu Quero Dizer Para Você Que Jesus Sabe O Que Fazer Talvez A Samaritana Estava Gritando Assim Estava Gemendo Por Dentro Eu Não Aguento Mais Agora Estou Com Um Homem De Outra Mulher Estou Nesse Relacionamento Estou Me Estigando Estou Me Matando Estou Supremendo Será Que Tem Chance Para Mim Um Dia Eu Meditando Eu Escrevi A Oração Do Samaritano Podia Ter Trazido Ela Para Ler Para Vocês Eu Fiquei Pensando Como Ela Orava Dentro De Si Carregando Aquele Cântaro Imagino Que Ela Estava Pensando Dentro De Si Será Que Tem Jeito Lembra Que Ela Pergunta Onde Podia Adorar Em Que Lugar Porque No Fundo Ela Queria Ter Um Relacionamento Com Deus Mas A Bagagem Era Tão Pesada Tão Pesada Mas Jesus Não Desistiu Dela Jesus Não Desistiu De Você Jesus Não Desistiu Da Sua Casa Tem Promessas De Deus Para Você Meu Irmão Tem Promessas De Deus Para Você Minha Irmã Esse É o Tempo Do Despertar Da Igreja Deus Quer Nos Encher Apóstolo Paulo Diz Em Efésios Não Vos Embriagueis Com Vinho No Qual Há Dissolução Há Contenda Há Uma Falsa Alegria Você Bebe Fica Aparentemente Alegre Mas Isso É Falso Depois Briga Depois Da Enxaqueca Depois Você Fica Mal Mas Enchei Vos Do Espírito Enchei Vos Do Espírito Isso Nos Dá Compreensão De Que Para Sermos Cheios Do Espírito Santo Nós Devemos Querer Buscar Isso Senhor Eu Quero Mais Eu Preciso De Mais Eu Sei Que Tu És Uma Fonte A Jorrar Mas Eu Quero Que Essa Fonte Jorre De Dentro De Mim Eu Quero Essa Fonte Jorrando Sabe Quando Nós Percebemos Que Essa Fonte Não Está Jorrando Verdadeiramente Como Deveria Dentro De Nós Quando Nós Começamos A Viver De Falsas Alegrias Entretenimento Não É Pecado É Importante Ter Momentos De Diversões Momentos De Recreação Momentos De Alegria Mas Quando Isso Substitui O Meu Prazer De Buscar O Senhor Isso Se Torna Um Paliativo Perigoso Perigoso Quando As Coisas Lá Fora São Mais Preciosas Do Que Aquilo Que Deus Deseja Fazer E Está Fazendo Dentro De Nós Quando Os Nossos Valores Estão Em Quanto Eu Estou Ganhando Por Hora E Cada Dia Mais Quanto Eu Estou Ganhando Por Hora Sabe Essa Frase De Uma Igreja Cheia De Pessoas Vazias Me Faz Lembrar Algumas Experiências Que Eu Já Vi Aqui Nesse País Uma Delas Foi Ver Uma Pessoa Depositando Um Cheque Dentro Do Culto Na Hora Do Culto Tirando A foto Do Cheque Dela Na Hora Do Culto parei Pensei As Preocupações Do Mundo São Tantas Eu Não Quero Julgar Aquele Coração Mas A Realidade Do Mundo Que Nem Dentro Da Igreja Pertinho Da Fonte Somos Saciados Porque Isso Depende Da Nossa Disposição Em Querer Beber Depende Da Nossa Disposição Em Querer Conectar O Nosso Coração Com As Coisas Espirituais As Vezes Somos Muito Lógicos Muito Racionais Sim A Bíblia Fala Que Devemos Apresentar A Deus Um Culto Racional Mas Também Fala De Um Sacrifício Vivo Aonde Eu Abro Mão Daquilo Que Me Rouba De Deus Para Que Eu Busque Mais De Deus E Obtenha Mais A Presença De Deus É Tempo Do Despertar É Tempo Do Espírito Santo Nos Encher Essa É A Vontade Do Senhor Para Você Ele Quer Que Essa Fonte Brote Do Teu Interior Ele É Poderoso Para Destruir Esse Fardo Pesado Das Experiências Passadas Ele É Poderoso Para Remover Fardo Da Culpa O Fardo Da Vergonha Sabe O Senhor Diz No Salmo 103 Bendiz Ó Minha Alma Ao Senhor Por Que Porque Ele Afasta De Minhas Minhas Transgressões Como Dista O Oriente Do Ocidente Assim Ele Afasta De Minhas Pecados Quantas Vezes Transgridimos Desobedecemos A palavra De Deus Quantas Vezes Pecamos Ele Está Disposto A Nos Perdoar Só Que A Vida Da Samaritana Não Ficou Simplesmente Vem Ver Ela Viveu Uma Experiência Viva Com Deus Ela Se Deixou Ser Encharcada Por Esse Rio Por Essa Presença Poderosa Do Espírito Santo E Aquilo Lavou Seu Coração Limpou A Carga Foi Embora Dos Cinco Relacionamentos Daquelas Experiências Frustrantes Daquele Medo Onde Eu Devo Adorar Como Relacionar Com Deus Agora Ela Experimenta Porque Jesus Diz Eu Sou O Que Fala Contigo Eu Sou Eu Sou Que Fala Contigo O Eu Sou Fala Contigo Hoje A Noite Esse Eu Sou É Jesus O Senhor Está Aqui Hoje Na Fonte Betel E Ele Deseja Saciar A Sua Sede Hoje A Noite Então Ele Está Despertando O Teu Coração Porque Ele Quer Trazer Um Tempo Novo Sobre A Sua Vida Ele Quer Trazer Um Enchimento De Dentro Para Fora De Forma Que Quando As Experiências Vierem Te Pressionando De Fora Para Dentro O Que Está Dentro É Mais Poderoso Do Que O Que Está Fora E O Que Está Dentro Te Dá Capacidade Para Não Temer Mais As Más Notícias Com Vacina Ou Sem Vacina Com Corona Ou Sem Corona Com Jesus Está Voltando Ainda Não Está Voltando Se As Profecias É Para Esse Ano Para Quando Vem Jesus A Verdade É Que Jesus Vai Voltar E Eu Tenho Paz De Dentro Para Fora Com Corona Sem Corona Algo Sobrenatural Está Acontecendo Dentro E É Isso Essa Fonte A Jorrar De Dentro De Nós É Isso Que Deus Quer De Forma Que As Suas Experiências Vividas Se Torne Testemunhos Onde Você Vai Ver O Operar De Deus O Agir De Deus Na Sua Vida O Cumprimento De Romanos 8 28 Que Diz Que Todas As Coisas Cooperam Para O Bem Daqueles Que Amam A Deus Daqueles Que São Chamados Segundo Seu Propósito E Para A gente Terminar Eu Quero Te Dizer Então Que Ele Está Te Despertando Ele Quer Te Encher Porque Ele Também Quer Te Enviar É O Tempo Da Igreja Fazer A Diferença Lá Fora Quantos Podem Dizer Amém É O Tempo Da A gente Sair Da Nossa Zona De Conforto As Coisas Estão Mudando Sim Porque É Lá Fora Que Nós Devemos Dar O Nosso Testemunho É Lá Fora Que Essa Fonte Tem Que Jorrar É Lá Fora Que As Pessoas Estão Morrendo De Sede É Lá Fora Hoje Jesus Está Aqui Ele Está Te Despertando Hoje Jesus Está Aqui E Através Do Espírito Santo Ele Quer Te Encher Porque Ele Tem Mais Para Você Assim Como Ele Tinha Para Samaritana Talvez Você Pense Mas Será Que Isso É Possível Para Minha Vida Sim É Possível Mas Sabe Algo Sobrenatural Aconteceu Também Com Ela Lembra Ela Estava Ali Com Seu Cântaro Porque Ela Tinha Que Encher De Água E Voltar Para Casa Para Sua Vidinha Para Seus Afazeres Mas Quando Ela Ouviu Sobre Jesus Quando Ela Entendeu Quem Era Jesus Estou Diante De Um Profeta Ela Deixou Seu Cântaro Ou Seja Deixou A Sua Vidinha Deixou De viver No cotidiano Na sua Própria Vidinha Para Viver Aquilo Que Deus Tinha Para Ela Então Esse Deus Quer que Você Deixe Hoje A noite Aquilo Que Está Te Amarrando A Uma Vidinha Medíocre A Uma Vidinha Que Tem Te Limitado A Uma Vidinha Que Está Roubando Aquilo Que Deus Tem Para Você Deus Está Te Despertando Porque Ele Quer Te Encher E Ele Quer Te Enviar Ele Quer Que Você Seja O Referencial De Quem Ele É Em Ti Do Que Ele Está Fazendo Através De Ti Para Que Outros Possam Olhar E Ele Também Pode Me Mudar Porque Ele Mudou Aquele Homem Ele Mudou Aquela Mulher Ele Mudou A História Daquela Samaritana Ele Mudou Aquela História Daquele Homem Lá Que Era O Publicano Cobrador De Imposto Ele Muda Histórias Ele Também Pode Mudar A Minha História Ele Também Pode Mudar A Sua História Hoje Agora Mas Eu Quero Convidar Você Hoje A Noite A Deixar Aqui Seu Cântaro Aquilo Que Te Limita E Não Voltar Mais Simplesmente Para As Atividades De Rotina Mais Para Uma Vida De Experiência Pessoal Com Jesus Pessoal Pastor Isso Significa Que Eu Não Tenho Que Fazer As Minhas Atividades Claro Que Sim Mas Já Não É Mais Na Sua Força É Na Capacidade Do Espírito Santo É Debaixo Da Graça Do Espírito Santo Quando Essa Fonte Jorra Do Nosso Interior É Algo Mais Forte Do Que Nós Sabe Por Que Nós Podemos Dar Em Dias Maus Sabe Por Que Nós Podemos Dar Em Dias Difíceis Porque Essa Fonte Não Vem De Nós Essa Fonte Vem Do Espírito Sabe Por Que Alguém Pode Olhar Para Nós Como Olhou Para Jó Indica Que Jó Estava Doente Enfermo Fraco E Receber A oração De Jó Porque O Espírito Santo Estava Fortalecendo Dando Graça Para Jó Sabe Por Que João Ou Melhor Paulo e Silas Depois De Cantar 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 Primeiro Açoitados Primeiro Envergonhados Depois Adoram Dentro De Uma Prisão E Vê O Sobrenatural De Deus O Milagre De Deus Acontecendo A Prisão É Chacoalhada A Cadeia São Quebradas As Vidas São Salvas Sabe O que Aconteceu Com Esses Homens A Fonte Estava Jorrando E A Fonte É Mais Poderosa Do Que As Circunstâncias A Fonte É Mais Poderosa Do Que Os Meus Problemas A Fonte É Mais Poderosa Do Que As Minhas Dívidas A Fonte É Mais Poderosa Do Que A Enfermidade A Fonte É O Espírito Santo É Ele Que Transforma Todas As Coisas É Ele Quando A Fonte É Genuína Você Não Para Você Não Para As Circunstâncias Não Te Param Porque Existe Algo Sobrenatural Movendo Dentro De Você Embora Você Seja Um Ser Humano De Carne E Osso Frágil Que Adoece Que Passa Por Luta Algo Sobrenatural Está Fluindo Dentro De Você Algo Sobrenatural Está Acontecendo Dentro De Você É A Vida Do Espírito É Ele Que Transforma Um vale De Ossos Secos Levanta Soldados E Faz Desses Soldados Um Exército Forte E Poderoso É O Espírito Santo É O Espírito Santo E É Isso Que Ele Deseja Fazer Nas Nossas Vidas Hoje Jesus Está Aqui Dizendo Eu Quero Te Dar De Beber Você Tem Sede Você Quer Vir Até Jesus Hoje Beber Beber Mais Do Espírito Mais Da Vida De Deus Até Que Transborde Dentro De Ti Até Que Brote Ali Do Subsolo Do Teu Coração Essa Fonte Venha Romper De Uma Forma Sobrenatural É Isso Que Ele Tem Para Você Hoje À Noite Mas Hoje Ele Te Diz Lá O Que Está Em Isaías 51 Vinde Vinde Beber Vinde Comprar Sem Dinheiro A única Coisa Que Você Precisa É Crer Que Eu Tenho Água Viva Para Te Dar Eu Quero Mudar A Sua Vida De Experiências Superficiais Em Experiências Reais É Isso Que O Espírito Santo Deseja Chegou O Tempo De Despertar Da Igreja Chegou O Tempo De Sermos Cheios Chegou O Tempo De Sermos Enviado Jesus Está Preparando A Igreja Nós Somos Esses Instrumentos Na Mão De Deus E Talvez Você Entrou Aqui Hoje A Pensando Será Que Deus Tem Mais Para Mim Será Que Deus Ainda Pode Consertar Isso Que Eu Estou Vivendo Eu Te Digo Sim Querido Sim Querida Jesus Tem Mais Para Você Ainda Que Você Esteja Decepcionado Decepcionada Quero Dizer Para Você Jesus Tem Mais Para Você Vamos Nos Colocar De Pé Nesse Momento Dizer Dizer